E não vai aparecendo não E não aparece não Alô, alô pessoal Vocês conseguem me escutar e me ver certinho? Dê um like aí na live Pra gente confirmar Que vocês estão escutando certinho Vamos ver Direto Do Instituto de Física Da Unicamp O Instituto de Física Gleb Vatagen Ou IFGW Essa, pra quem Vão confirmando aí na live Quem conhece o Instituto Quem já viu, quem já passou por aqui Não precisa ter entrado em nenhum lugar Mas quem já passou por aqui Vamos ver quem Quem já viu essa plaquinha Pelo menos aqui Seja na UPA Seja por visita Quem é de Campinas Talvez já tenha vindo aqui E aí? Vão confirmando A gente já começou bem Com o sol Céu azul Sem perigo de chuva Porque eu não trouxe guarda-chuva Só esperar tudo acertar aqui Esperar o caminhão passar Então, vamos lá Pra quem ainda não conhece Essa aqui é a casa de vocês Pelos próximos Quatro anos Talvez cinco Dependendo do curso que você escolher Talvez seis Se tiver algum problema no meio do caminho Alguma intercorrência Ou vai ser aqui Ou vai ser ali do lado Então, pra quem não conhece A Unicamp Se você pegar O logo da Unicamp Ela é exatamente O mapa da Unicamp E aqueles círculos Que você tem Imitam exatamente A geografia Aqui Do campus Principal de Campinas Então, o primeiro mapa É o mapa do ciclo básico Aí a gente tem aqui As ciências básicas Física Química Matemática Biologia Linguística Artes E acho que as ciências sociais Filosofia e ciências humanas Depois o segundo bloco É o bloco Das engenharias Da parte tecnológica Da Unicamp E aí o terceiro E mais afastado É o bloco Da área de saúde Quem for pra física médica Vai ter que passear bastante Pelo terceiro bloco também Então, enfim A gente tá aqui O Instituto de Física Fica nesse primeiro bloco Nesse primeiro círculo Do lado Do Instituto de Matemática E do outro lado A gente tem O Instituto de Química Daqui onde eu tô A gente consegue enxergar Os vizinhos da Química O pessoal da Matemática A gente não consegue enxergar daqui A gente vai precisar ir lá Então, aquele prédio azul lá Meio velho É da Química, sabe? O pessoal O prédio da Física É um prédio mais Composo, digamos Só não mostra a cantina Aqui do lado Os veteranos vão entender Então, legal Então, vamos passear Nós vamos sair Essa aqui é a parte principal É o pátio principal Em épocas normais Geralmente à tarde Isso aqui fica cheio Com os alunos Com o pessoal Professores também Passeiam muito por aqui Durante a manhã não Porque todo mundo tá dentro De sala de aula estudando Então, mas à tarde Em geral Que as aulas são Menos frequentes Esse lugar ficar cheio E aí já vou começar A mostrar pra vocês aqui O primeiro campus Ou a primeira parte Que vocês também Vão conhecer muito Então Se você entra nesse corredor aqui Depois eu mostro pra vocês Mas você entra nesse corredor aqui Você tem o centro acadêmico Do Instituto de Física O centro acadêmico da Física O CAF Famoso Quem não conhece Vai conhecer um pouco mais Sobre o CAF Nas próximos dias aí também E do lado do CAF Fica a salinha Que eu não quero ver vocês É a salinha Que eu não quero Que ninguém vá Que é a salinha Da coordenação de graduação Porque se você for lá Porque provavelmente Você tem algum problema Ou quer alguma instrução específica Então São as duas principais Salas que você tem aqui Do outro lado Eu não sei se o Felipe Consegue pegar aqui A gente tem a diretoria Então vou mandar pelo corredor E dali do corredor A gente já desce Vamos lá, né? Então Esse bloco A gente chama de bloco Da administração central Então O último Vamos lá A última sala É a sala Da diretoria Do Instituto É onde O professor Pascoal Que vocês conheceram hoje Fica, né? O professor Pascoal E a professora Mônica Que vocês vão conhecer Em breve Daqui a pouquinho, né? Então essa é a Onde fica a diretoria Do Instituto de Física Junto com a secretaria Da diretoria Anda, saudade de vocês, né? Vamos lá Aqui fica a secretaria Do Instituto Que não é a de graduação Tá bom? Então Toda a parte administrativa Do Instituto A parte de finanças Do Instituto E aqui Tá fechado O centro acadêmico Do Instituto de Física, né? Onde Tem aí Costumava ter Pelo menos Uma mesa de bilhar TV A TV Eu não sei se eles continuam, né? Tá tudo fechado Quem tá aqui comigo As câmeras É o Felipe Que vocês conheceram Hoje de manhã também E aqui É essa linha Que eu não quero ver ninguém É onde Ficamos na coordenação De graduação Eu, Felipe Tiago Fani Tô faltando alguém O Varley Isso Eu, Felipe Tiago E o Varley Tá legal? Então, enfim Esse é o primeiro blocozinho A gente vai descer Aqui as escadas Ó Qualquer dúvida Qualquer coisa Vocês podem Colocar aí no chat Que, ó Vou apresentar pra vocês Nós temos um cara Monitorando o chat Aqui o tempo inteiro O Rafael Dá um tchauzinho Rafael Que você tá na câmera Isso Tá vendo? Ele tá monitorando o chat Então, qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode mandar aí no chat Que ele comunica pra gente Né? O Rafael Não é assim Aquele cara muito inteligente Que ele resolveu ir pra engenharia elétrica Né? Mas assim Ele se redimiu um pouco E veio trabalhar Fazer estágio aqui na física Na computação Vamos lá Vamos lá Vamos descer então É ou não é, Rafael? Bom Dá pra ver por aqui? Eu não sei se dá pra ver por aqui Mas essas salas Todas fechadas São salas de aula Do Instituto de Física O Instituto tem quatro salas Né? De aula E F11 12, 12, 13, 14 E cabem mais ou menos 60 alunos Né? Sem distanciamento social E essas salas Em geral São utilizadas Para disciplinas Mais avançadas Do Instituto de Física Né? Então depois Que você As primeiras disciplinas Em geral Elas Costumam ser feitas Né? No ciclo básico Ou seja A gente vai passar por lá Também no final E depois que você Termina o ciclo básico As físicas Os cálculos Quem vem pra física Acaba estudando Majoritariamente Nessas salinhas Né? Que são As salas do Instituto Né? Então os cursos De mecânica quântica Física estatística Né? Termodinâmica Tudo é feito Aqui nesse Instituto de Física Vamos descer então O Fanny já desceu? Então vambora A gente tem que coordenar aqui Porque esse eu Ficou muito rápido Vamos lá Uma outra área Ou uma outra sala Que vocês vão ver Bastante Né? É a auditória do Instituto Cabem 110 pessoas Sentadas Nós já botamos aí 150 pessoas No chão Né? É onde acontecem As principais palestras Os colóquios Os eventos Acontecem todos aqui Dentro do auditório Né? Ah, esse banheiro Pascoal Em homenagem Né? O Pascoal A gente pode passar Pelo banheiro Né? Então Esse banheiro Quem é mais velho Não pegou É um banheiro Que foi uma reforma De anos De anos De anos Graças ao nosso diretor Pascoal O banheiro Está finalizado É talvez a principal Promessa de campanha Dele Cumprida Né? Então Como Acho que alguém Mencionou isso hoje Né? Vocês entraram Parabéns Essa até o momento Foi a tarefa mais fácil De vocês Né? Agora vem a tarefa Mais difícil Que é Estudar por 4, 5 anos E se formar E ter o nome De cada um de vocês Aqui nessa plaquinha Né? Então O meu está por aqui Viu? Eu formei no 2002 Cadê? Ó Aqui A saída Tá aqui Ó Meu nome Tá na plaquinha Sou Ex-aluno Da Unicamp Vocês conheceram O Davi também Né? Que vai ser o professor De física Um de vocês Tá aqui Ó 2005 Tem um monte De ex-aluno Mas quem que vocês Conheceram hoje? Ó Meu nome tá aqui de novo Que eu formei duas vezes Né? O Sandro Tá nas antigas É melhor não mostrar não É Eu formei Em 2009 Também Mas não tá aqui É só botar a primeira vez O Sandro Vamos ver se a gente acha ele O Sandro Se eu não me engano É de 94 Sandro 92 Ele não tá em 94 Ele entrou em 94 O Abner tá aqui Ó O Sandro Tá aqui Ó Sandro Formou em 95 Sandro Então a gente consegue Ver as plaquinhas Todo mundo Formou um dia Eu quero ver o nome De todos vocês aqui Né? As turmas mais recentes Né? Agora já existe Um negócio chamado Câmera digital Então a gente também Tem os formandos aqui Da turma de 2018 2017 Primeiro e segundo semestre 2018 2019 E aí de 2000 Do segundo semestre de 2019 Em diante A gente vai ter que esperar Voltar as atividades Para colocar Mas tá tudo registrado Pelo Zoom Então vamos seguindo Vamos seguindo Que a caminhada é longa Então essa é uma área Muito gostosa Que geralmente os alunos gostavam Bastante também Porque ela é aberta Então tem bastante árvores E geralmente é um bom lugar Para você estudar Quando você quer estudar em grupo É uma área bastante legal Então dá para você sentar um pouquinho aí Estudar Conversar Enfim Trocar algumas ideias É a área de convivência Do Instituto de Física Onde as ideias De fato nascem Então é um cantinho Muito gostoso Que provavelmente Será reformado Então quando vocês Virem para cá Talvez vocês não vejam mais Esse cantinho Como ele é Porque apesar de ser muito gostoso Ele tem um problema Quando chove Ninguém usa Então a gente vai tentar Acertar isso Sem destruir Todas essas árvores E todo o ambiente Gostoso que a gente tem Mas essa é uma Mais uma área do Instituto Vamos embora Então a gente está saindo Do bloco de administração central Passando por esse cantinho De convivência aqui E a gente está indo Para o bloco Do Instituto mesmo Então só para Dar um pouquinho De background aqui O Instituto de Física Tem quatro departamentos O departamento de Física Da matéria condensada O departamento de eletrônica quântica O departamento de física aplicada E o departamento de raio-scose Cosmicos e cronologia Então os professores Ficam cada um Em um departamento específico E cada departamento Tem diferentes professores Diferentes grupos de pesquisa E diferentes laboratórios também Então tudo isso fica Desse prédio para frente A gente vai agora Passear por esses prédios E vocês vão conhecendo Cada um desses departamentos Tá bom? Vamos lá Primeiro para o Instituto de Física E depois a gente vai lá Para a matemática Bora Aqui é onde costumam ficar As bicicletas Ah, dá para mostrar Tem o bicicletário ali Que no momento está vazio Um Renato passando Renato Dá um tchauzinho aí para a gente Agradeçam a ele Porque ele veio aqui hoje Só para preparar uma surpresa Para vocês Uma surpresa vai estar no final da live Tá legal? Mas ele veio aqui Só para preparar a surpresa Obrigadão, viu Renato? Bora lá então, gente Olha O que a gente encontra aqui Totalmente por acaso Fã Nícia, você está por aí? Que bom que você está por aqui Falar no microfone Se não, a gente não Então, normalmente Então, é aqui Então, todos esses bancos Lá, então, estão Totalmente cheios Hoje, tem eu Aproveitando aqui Na sombra Então, aí Protegido da chuva Protegido do sol Então, é bem gostoso Então, vamos lá Continuar no Vamos lá No corredor Vamos abrir a introdução aqui, né? Então, Fania Professora Vocês conhecerem Ela é coordenadora Da engenharia física Professora aqui Do Instituto de Física E trabalha No departamento de física Da matéria condensada Então, aproveitar Que a gente encontrou Você aqui Será que você tem tempinho Para mostrar um pouquinho Para a gente? Legal Então, vamos lá Nesse Como eu vi que você falou Tem quatro departamentos Então, vamos lá No primeiro Então E você vê Assim o longo Corridor Quando você fala O Corridor da Física Esse é o Corridor Então, temos Dos dois lados São edifícios da Física Então, vamos no ponto central Primeiro Onde que tem a entrada Do departamento Vamos lá Pouco a pouco Vamos entender Cada edifício Então Onde que são cada departamento No início É normal Você perder um pouco Mas Temos um ponto De encontro Que todo mundo Sabe Onde que é Na frente Da biblioteca da física Até alunos De outras faculdades Então Sabemos onde que é A biblioteca da física Porque ela é muito Muito agradável Então Quando lá Estamos chegando No meio Lá vamos ver E a entrada Do departamento Da física Da matéria condensada É No mesmo lugar Então A biblioteca A biblioteca Que vocês vão Visitar depois Então Está Se vocês pegam Abaixo E se vocês Sobem O que vamos fazer agora Então É o departamento De física Da matéria condensada Então Vamos lá Sem cair Nessa escada Essa é a A parte Importante Então Se vocês vão ver O RA De vocês Então É uma carteirinha Então É importante Porque permite Então Vamos lá Sabe Que você Então Aqui é muito Simples Na verdade Esse departamento É o gosto Porque aquele Que você Não vai Se perder Então É muito Simples Está na Entrada Na direita Na direita Já é a secretária Se você Precisa Então Alguma coisa Falar Então Falar com Um professor Ou alguma coisa E do outro lado Muito Simples É um Corredor E é Todos Então São salas Dos Professores Parece Parece tão Bonito Porque na Verdade Muito Desse Departamento São Teóricos Então Eles Não Têm Laboratórios Então Trabalham Aqui Diretamente Então Vamos Vamos Andar Esse Corredor E Talvez Física Da Matéria Condensada Não Não Está Claro Para Vocês O que É É O estado Sólido É Quando Não É Gaseoso Quando Não É Líquido Então É O que Estamos Estudando Aqui Então Você vê Então Dos Dois Lados Temos No mínimo Dois Professores Que Estão No Wikipédia É O que Eu vi É Temos Bom Temos A sala Do Marcelo Marcelo Nova Que passamos É Vamos Bom Então Na verdade Até que Ela é Simples Aquela Que Temos Isso Então O Atual Então Reitor Daqui A Um Mês Então Vai Ser O Ex Reitor Então Da Unicamp E Se Vocês Querem Saber Mais Então Sobre Ele Pode Então Wikipédia Marcelo Nobre Então Você Vai Ver Então Ana FM Claro Sim Um Outro Temos Então Realmente Pessoas Que Bem Famosas Então Que No Brasil Então Que Fizeram Então Contribuições Então Importantes Por Exemplo Aqui A Sala Do Amir Caldeira Também Então Especialmente Então De Tudo Que De Quântica Então Que Desenvolveu Bastante Bastante Aqui No Brasil Também Está Na Wikipédia Então Vamos Saia Pela Na Seguinte Sim 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 Está Lá Quase No Final Um Talvez Talvez Vocês Não Conheçam Talvez Vocês Já Conheçam Se Vocês Não Conhecem Vocês Vão Conhecer Quando Antes Do Ensino Remoto Ser 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 O que Dá Para Fazer A Unicamp Já Tinha Aulas De Física Básica No Youtube Então Todos Os Cursos Física 1 2 3 E 4 Os Cursos De Física Geral Do Unicamp Estão No Youtube E o Professor Bresca É muito Famoso Porque Ele Gravou Os Cursos De Física 1 E Física 3 Que Estão Todos Disponíveis No Youtube Então Quem Ainda Não Viu Fica Dica Aí Digita Aí Depois Não Agora Porque Agora Você Vai Dar Live Mas Depois Entra No Youtube Busca Física Geral 1 Unicamp Você Vai Ter Todas As Aulas Do Bresca Então Ele É Bem Famoso Quem Ainda Não Conhece Olá Fanny E Elas São Muito Boas As Aulas Dele Então Esse Então É O Departamento Então Como Eu Falei Muitos São Teóricos Aqui Então Trabalham Então Diretamente Na Sala Deles Mas Temos Alguns Grupos Experimentais E Os Grupos Experimentais São Do Outro Lado Na Frente Do Outro Lado Então Agora Vamos Sair De Novo Sem Tentar Sem Cair É E Vou Precisar Da Minha Carteirinha De De Novo Basicamente Estão Os Três Grupos Experimentais Temos Chico Paulo Ruxinal Que Trabalha Foi Falado De Computação Quântica Então Ele Trabalha Nisso Do Lado Experimental Especialmente A Ultra Baixa Temperatura Então Já Estamos Na Frente Voltamos Lá No Corredor Se Você Vê O Ponto Central De Não Se Perder Então Na Frente Do Departamento De Física Da Matéria Condensada Temos Nossos Laboratórios Então Tem Várias Portas No Início É Fácil Se Perder Mas Pouco Pouco Então É Sim Então Vamos Normalmente Não tem Sempre Uma Pessoa Abrindo As Portas Para Você Que Precisa Então Precisa Fazer Vai Ter Uma Outra Depois Perfeito Então Aqui Então São Todos Locais É Isso Do Nossos Grupos Para Que Trabalha No Estado Sólido Vamos O Cameraman Precisa Me Seguir Perfeito Então Tem Um Grupo Que Trabalha Mais Sobre As Propriedades Óticas E No Final Do Corredor Bom Lá Vocês Vê Que Você Entra Em Coisa Difícil Coisa Talvez Só Apontar Aqui Um Ponto Bem Forte Do Instituto São Medidas Criogênicas A Ultra Baixa Temperatura Então É Aqui Tudo Isso São Reservas De Hélio Hélio Gaseoso Que Vai Voltar Hélio Líquido E Que Nós Vamos Usar Hélio Hélio Líquido É 4 Kelvin E Nós Nesse Laboratório Vamos Até 2 Kelvin E Por Exemplo Professor Chico Paulo Vai Até No Mil Kelvin Na Centena De Mil Kelvin Então Aqui Então É Um Laboratório Típico Do Instituto Física Então Você Vê Que Não É Muito Limpo E Tudo Isso É Normal De Qualquer Então Qualquer Laboratório Tem Barulho Porque Tem Várias Bombas De Vácuo E Talvez Você Pode Vir Aqui Manera Sucinta Então O Que Estamos Fazendo Aqui Estamos Desenvolvendo Então Várias Materiais Sempre Pequenos Materiais Do Lado Então Da Nanotecnologia Sempre Magnético Ou Supercondutor Especialmente Então Para Estuar Na Espeitrônica E Nano Eletrônica Então O Que Estamos Fazendo Aqui São Todos Muitos Equipamentos De Medida Então Se Você Vamos Fazer Um Tultem Vai Esse Equipamento A Maioria Por Exemplo Dentro De Cada Caixa Aqui É Um Criostato Que É Um Banho De Helio Líquido Então Que Vai Ir Até 2 Kelvin E Podemos Aplicar Aplicar Campo Magnético Ultra Alto Então Mais De 6 7 Ordem De Grandeza Maior Que O Campo Terrestre Então São Campos Altíssimos Campos Magnéticos Que Estamos Usando Sempre Então Para Medir Medir Essas Nanostruturas Magnéticas Que Estamos Fabricando Então Nossos Laboratórios Esse É Típico Da Física Você Vê Que Embaixo São Esses Equipamentos E Acima Fica Então Os Estudantes De Pós Graduação Então Eles Ficam Lá Agora São Em Casa Claro Mas Sempre Ficam Lá Então É Muito Rápido Então Para Voltar Fazer Um Experimento E Seguir Então Acima Então O Que Estamos Também Fazendo Aqui Estamos Também Fabricando Os Materiais Todas As Caixas São Para Medir Eles Medida Elétrica Por Exemplo Estamos Capazes De Fazer Medidas Elétricas De Um Nanofio Fazer Quatro Contatos Elétricos Para Medidas Para Medidas Então Ultrasensíveis Também Então Temos Uma Parte De Química Então Aqui Você Só Pode Entrar Mostrar Até Aqui Porque Como Qualquer Laboratório De Química Então Tem Regra Semi Equipamentos Então De Segurança Então EPI Que Precisa Ser Usado Então Basicamente Assim É O Laboratório Isso Que Se chama De Materiais De Baixa Temperatura E Então Esse Dá Uma Ideia Então Geral Então De Que Um Laboratório Lá Da Física Da Matéria Condensada Então Agora Vamos Voltar E Seguir E Você Vê Na Verdade Não Parece Mas Esse Laboratório É Um Dos Primeiros Do Instituto O Ano Passado O Ano Passado Estávamos Nosso Aniversário Número 50 Infelizmente A Grande Festa Então Não Deu Certo Mas Então 50 Anos Que Esse Laboratório Existe Vocês Querem Falar Um Oi Aqui É Para os Alunos Ingressantes Bem Vindos Parabéns Seu Gabriel Faz Pós Graduação Aqui Você Vê Que É Possível Terminar E O Cursão E O Bacharelado E Querer Ficar Aqui Para Continuar Lá Na Pós-graduação Então Então Vamos Obrigada Então Vamos Voltar No Calor Esse Que É O Bom De Todos Os Laboratórios Refresquinho Porque Lá Do Do Ar Condicionado Então Essa Uma Vantagem Fazer Pesquisa Experimental Então Agora Vamos Na Biblioteca Então Você Vê Giramos Bastante Mas Voltamos Nesse Corredor Então Você Vê Abaixo Lá É A Biblioteca Onde Que Tem Todos Os Livros Então Para O Bom É Agora Tem Muitos Livros Online Livros Eletrônicos Muito Bem Feito Não Precisa Abrir Página Não Precisa Cuidar De Não Colocar Água Café No Livro Todos Com Um Link Que Você Pode Clicar Então Os Dois São Últimos Mas A Biblioteca Normalmente Livros É Bastante Mais Que Isso Então Vamos De Esperando Obrigada Obrigada Bem Na biblioteca Alguns professores falando bem na biblioteca De algum sinal E olha que eles chegaram ontem Vocês vão chegar também Vamos lá Gente Sejam bem vindos Vamos lá Bom Pessoal Meu nome é Sandra Né Eu sou uma das bibliotecárias aqui da BIF Vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês um pouco da BIF Bom Aqui A nossa entrada Esse aqui é um dos quebra-cabeças Que a gente Que o pessoal montou em uma das caloradas Esperamos que quando vocês voltarem aqui A gente tenha um bem bonito pra vocês montarem O pessoal montou em uma semana Bom Aqui É a sala de estudo Nossa disputada sala de estudo Então a gente tem algumas baias De Pra estudo individual E algumas salinhas de estudo em grupo também Tá O pessoal costuma Emprestar Né A chave da Da sala de estudo Pra Normalmente Normalmente São quatro horas O pessoal fica quatro horas Estuda um pouquinho Aqui a gente tem alguns quadros Com a história do instituto Né Nossos fundadores Né Bom Quer mostrar rapidinho Aqui a gente tem uma Uma lousa Que o pessoal costuma usar Pra Pra estudar Né Uma das coisas que foram solicitadas Aí pelos alunos Vou brincar Vou brincar aqui Ó Entrando aí no chat Né Comenta aí se vocês estão com saudade Aqui da BIF Das salinhas da BIF Bom Gente Vamos lá Rapidinho Então Deem uma olhada aí nas salinhas As salinhas são muito discutadas Viu E a gente espera que em breve Vocês estejam aqui também Tá Então vamos entrar lá na biblioteca Rapidinho Vamos lá Eu tô feliz que tem esse microfone Viu Porque Eu falo muito baixo E Tem que falar com a máscara Não ia ser um desafio Bom Gente Aqui é É o balcão de atendimento Normalmente a gente tem Um pessoal aqui Né Que vai atender vocês Que vai emprestar livro Né Prestar chave de armário A gente tem alguns armários ali E E E essa aqui é a vista Da biblioteca Vamos lá Vê as distantes Como a Fanny já comentou Né É Não somos mais do que isso Né Eu acho que essa é uma parte Muito importante Porque Os livros são a base de tudo Né Mas felizmente A Unicamp Dispõe de um acervo Muito grande de e-books Né E nesse momento Que nós estamos Nessa situação de pandemia Tem sido muito importante Então Qualquer dificuldade Que vocês tiverem Para acesso Vocês falem com a gente Tá bom Então vocês vão perceber aqui Que a maioria dos nossos livros Estão na Na classe 530 Né Porque nós somos Uma biblioteca especializada Em física Né Principalmente E as áreas do instituto É As áreas de pesquisa do instituto Então aqui a gente tem Até lá na frente Todo esse lado aqui São de livros Né Essa parte aqui São os periódicos Periódicos Vocês vão ver Que são revistas científicas Né E parte dessas revistas Nós temos acesso online Também Aqui a gente tem Os terminais de consulta Notem que Nós estamos com cadeiras novas Então quando vocês chegarem Vão ter cadeiras novas Tá bom Aqui é a sala do pessoal De referência Então vocês precisarem de qualquer ajuda Vocês podem vir aqui Nessa sala O pessoal vai Gostar de ajudar vocês Tá bom Aqui a gente tem mais Algumas Algumas mesas de estudo Tá bom Vamos lá rapidinho Lá no fundo Bom Lá no fundo Vocês vão perceber Que a gente tem Algumas Algumas cadeiras São as cadeiras velhas Antigas E a gente ainda Não conseguiu Se desfazer delas Né Mas o importante É que as cadeiras novas Estão aí Né Bom Aqui então São os Periódicos desse lado Livros desse lado Não tá funcionando Quer contar a novidade? Não, eu adoro contar Porque toda vez que eu faço a visita Com os ingressantes aqui Esse canto que vocês estão vendo aqui É um canto de periódicos antigos Né E eles têm Entre vários periódicos Um periódico muito famoso No início do século XX Chamado Análise der Physique Não sei se é assim que fala em alemão Mas uma das preciosidades Que eles têm aqui na biblioteca É o artigo original Do Einstein Em 1905 Né Os artigos Os três artigos Na verdade Né É bem legal Eu não entendo nada Porque tá tudo em alemão Mas eu sei que eles têm aqui Geralmente a gente pega o livro E eu abro Eu mostro para os alunos Né Mas agora não tá funcionando Então mesmo se eles estivessem aqui Vocês não iam Eu cheguei E a primeira coisa que eu vim ver Foi isso Pra ver se a estante de utilização Estava funcionando A gente teve mais recentemente Uma reforma elétrica também Então eu não sei se Há algum problema com a ligação da estante Ou se em função de muito tempo parada Ela acabou quebrando Mas enfim Nós temos um material aqui Na uma das bibliotecas mais importantes Da área de física no Brasil Que vocês têm acesso aqui na biblioteca Ou online Vocês vão Qualquer estudante no exterior Teriam acesso Então aproveitem Essa estrutura Porque realmente Vocês têm Muitas vantagens De estar aqui no camp Nós ficamos muito felizes Em recebê-los Né? E espero que vocês aproveitem tudo Né? Aqui A gente ainda tem mais uma salinha de referência Opa Que é Nós temos mais alguns livros aqui Periódicos Alguns livros de direção Aqui desse lado E Não sei se vocês se lembram Quando o professor Rickson contou Daquele Perto ali do auditório Tem as vizinhas de cimento Ali Tem a autodevolução Que é na saída de serviço Então Quando vocês precisarem Devolver algum livro Né? Que o pessoal não tinha despedido Aí Vocês podem usar a autodevolução Tá bom? Isso Exatamente Tem alguns livros aqui Que são Dicionários Tabelas Né? Que são livros Que são usados Só para referência mesmo Só consulta local Bem lembrado Professor Bom É isso Gente Espero que vocês tenham gostado Né? E desejamos aí Que vocês Aproveitem Né? Esse período Realmente Não é o ideal Mas a gente está tentando Fazer o melhor possível Para que Seja prazeroso Seja prazeroso Também Né? Então Estamos ansiosos Para ver essa biblioteca Cheia Cheia de gente Estudando Porque Obrigadão Obrigadão Agradecemos a visita Tchau Tchau Oi Eu estou aqui procurando um livro Para mostrar para vocês Mas não estou achando Então Esse é um dos livros Que a gente usa em física 1 Né? É o livro do Bauer Mas o livro do Mazur Eu não sei se a gente Eu não sei Eu nunca Acho que eu nunca peguei ele aqui Está tudo emprestado, né? Então vocês não vão ver aqui Agora Tem uma coisa que alguém lembrou No chat, Sandra Eu não sei se você sabe onde está O livro do Griffiths De capa azul Que está autografado por ele Eu não vou lembrar Eu também não sei Essa acho que a gente vai ficar devendo A gente mostra depois Verdade, olha Vale a pena aqui Parar aqui Para lembrar das redes sociais Então Vocês estão vendo esse vídeo no YouTube Através do canal Do Instituto de Física Que é o IFGW Play Então além de dar o like Aí na live Você aproveita E já se inscreve No canal Que a gente vai Transmitir vários conteúdos Os colóquios Tudo que está acontecendo Está indo para o IFGW Play E aí a biblioteca também tem O seu canal no Instagram Então Qual que é mesmo, Sandra? Biff.unicamp Biff.unicamp Tá legal? Então entra lá no Instagram também Já curte o canal da biblioteca E a gente vai mostrar lá no canal Obrigadão, Sandra Vamos seguir então Tenho certeza que tem muita gente aí com saudade De estudar Capa da revista Então Como você pode ver Tem várias aí capas De revistas importantes Na física e na ciência De uma forma geral Tem uma science aqui Por exemplo Physical review letters E por aí vai Então Enfim É para mostrar que também Tem cabeça pensante aqui na Unicamp Acho que não sei não Acho que não Tá bom? Obrigadão, Sandra Vamos seguir, gente? Vamos embora então A gente tem uma surpresa Vocês vão voltar a ver a Sandra aí Para surpresa no final Tá legal? Bom, vamos lá então Rapidinho Só para mostrar os outros Departamentos De frente para a biblioteca Vocês vão ver O departamento mais legal que tem É o departamento que eu trabalho Então Esse é o departamento De raios cósmicos E cronologia É o departamento Fundado Pelo Cesar Lattes Para quem não conhece Então é melhor procurar Aí no Wikipedia Cesar Lattes É tido como um dos Principais físicos do Brasil E provavelmente O físico mais próximo Que esteve mais próximo De ganhar o Prêmio Nobel Então Esse departamento Foi o departamento Fundado por ele De novo O departamento De raios cósmicos É um departamento Bastante teórico Então a gente Tem muitas salas Mas eu vou pegar Umas chaves aqui Só para Tem muitas salas bacanas Essa é a secretaria Do departamento Eu vou invadir aqui Para pegar A chave do auditório Para mostrar para vocês Então o departamento É um dos departamentos Mais antigos também Ele tem toda a parte De fundo E tem a parte De cima Que é a parte Do mezanino Fazia muito tempo Que eu não vinha Aqui também Então a maioria Das pesquisas Feitas aqui Está na área De física De partículas Física de altas energias Física nuclear Então basicamente São todos os trabalhos Que são desenvolvidos E tem também Uma parte De física médica Que é exatamente O que eu faço Então se alguém Reparou Meu bolazinho aqui É da FCM Por ter o trabalho Na área de física médica E o departamento Eu digo que É o mais legal Por um motivo Ele tem talvez Uma das áreas De estar mais gostosas De todos os departamentos E tem uma vista Bonita também Na frente aqui Você vê o DFA Que é o departamento De física aplicada E toda a parte De estacionamento A engenharia mecânica Está do outro lado Da rua Então é um departamento Bem bacana Nesse sentido E tem uma das coisas Mais legais Um delas Na verdade É um banner Contando um pouquinho Da história Do César Lattes Que eu comentei Com vocês Um dia vocês vão ter A oportunidade De ler tudo isso Então não vou estragar A surpresa de vocês Está legal Mas tem um banner Contando toda a história E todas as descobertas E talvez a parte Mais legal É Tenho certeza Que tem muita gente Se estiver veterano Aí com saudade Também Porque a gente fazia Muitas reuniões Aqui Faz muito tempo Que eu não entro Também Então Nem eu sei Como é que está Vamos ver Está com a luz Toda apagada Né Um dos auditórios Mais bacanas Aqui É um auditório Pequenininho Mas é um auditório Que a gente usa Bastante Para defesa de tese Para algumas Apresentações Alguns colóquios Seminários Então É uma sala Bastante equipada Com lousa inteligente Com material Para videoconferência Super bacaninha É Um local Que Tenho certeza Que tem gente Aí com saudade De frequentar E de sentar Nessas cadeirinhas Aqui Então Enfim É um dos departamentos Mais bacanas Também Há alguns laboratórios Lá no fundo No andar de baixo O departamento Apesar De ser um departamento Bastante teórico Ele também tem Pesquisas experimentais O meu laboratório É um laboratório Experimental Mas A grande maioria Das coisas Que a gente faz Fica na medicina Então tem uma outra Área do laboratório Que está lá No hospital das clínicas E que Por motivos De força maior Eu não vou poder apresentar Para vocês hoje Nessa live Mas tem bastante coisa Lá também E uma outra coisa interessante Que o laboratório faz Está na área de geologia Então a gente trabalha bastante Com datação Datação de rochas Mas tem aqui Um andarzinho Aqui para baixo Onde a gente Tem alguns laboratórios Que hoje Estão fechados E todas as coisas Que a gente faz Datação com rochas Isso tem bastante importância Para a área Sobrais E mineração De uma forma genérica Então Enfim Tem bastante Tudo Física No final das contas Para quem não sabe Física Vem do grego Pobre natureza No final das contas A gente Está Interagindo Biologia Medicina Biologia Ciências Faciais Cotônicas Tudo um pouco O retorno das aulas As aulas Elas Não tem Isso que eu ia falar Não tem retorno Porque elas Estão acontecendo Tchau Vai Dependendo Essa é uma pergunta Que eu não Tchau Está programado Só para vocês Verem aqui um pouquinho Então a gente Está saindo A gente começou Lá no início Do corredor E agora A gente está vindo Para o final Do corredor O último bloco É o DFA Que é o Departamento De Física Aplicada Que é o Departamento Legal também Porque o Felipe Está aqui do meu lado Então acho que eu preciso Falar isso Porque ele é do departamento Mas ele também Tem dois andares Então a gente está No andar de cima A gente vai mostrar Para vocês O andar de baixo No andar de cima Acho que não tem ninguém Aqui então não dá Para entrar E mostrar Vamos lá Para andar de baixo Então Quem sabe a gente Encontra alguém Por lá Perdido Ó A porta está aberta Se a porta está aberta Talvez tenha alguém aí Vamos entrar Então Essa é da padrão De Física Aplicada Também se faz De tudo um pouco Mas Grande parte Está na área De materiais Ciência dos materiais E Estaturas Potônicas Aqui Então aqui a Mônica Então a Mônica Vocês ainda não conheceram Mas ela é Vice-diretora Do Instituto de Física Diretora associada Do Instituto de Física Professora Aqui Da Física Aplicada E está por aí Não é Mônica? Então por aqui De máscara Cabelo preso Ótos de grande A proteger o rosto Todas as precauções De segurança Só que Eu ia te mostrar O laboratório Só que nós temos Dois laboratórios Você falou da Física Aplicada? Falou da Física Aplicada? Tá Eu vou só Ver aqui Só mostrar a janelinha Aqui na Física Aplicada Aqui na Física Aplicada Tem muita pesquisa Aplicada E a aplicação Em diversas áreas Tem Física Médica Tem materiais Tem dispositivos Que o nosso Camarame Está Fazendo aqui Está segurando A câmera Trabalha E aqui Só para vocês verem O tipo de coisa Que a gente tem Que conviver O CBE Você consegue mostrar ali? Então Isso aí Que vocês estão vendo É um laboratório Muito bagunçado Porque a gente Está fazendo uma reforma É o CBE Tá Ele é chamado CBE E lá dentro Daquela câmera Lá no fundo Ele fica A gente coloca Gases Vapores Os tratos E consegue crescer Nanomateriais Para quem não sabe O que é nanomateriais Que é o que eu estudo Agora a gente vai para o outro Aqui foi só para vocês verem Essa complexão toda Que a gente faz Para conseguir crescer Alguma coisa nano Ambiente de Ultra alto vácuo Lá dentro Daquela câmera Tem assim Um vácuo Que é um pouquinho pior Só que o vácuo lá fora Ele faz liberar Então a gente faz Nanomateriais O que é isso? Materiais É que são coisas Que a gente estuda Em física Porque a gente estuda Como que são os átomos Como os átomos Se ligam E isso dá Forma Da origem A tudo que a gente tem No nosso retorno Só que quando você faz Esse mesmo material Muito, muito Pequenininho Nano O que que é nano? De fio de cabelo Tem da ordem De 0.1 milímetro Tá? Agora eu pego Esse 0.1 milímetro Divido por mil E vou chegar Lá na escala nano Então vem cá Por mil não Por um milhão Perdão Então a gente usa Aquele laboratório Para crescer os materiais É um laboratório complicado Então a gente não põe Sempre todos os alunos Lá dentro Depois a gente vai Para esse outro aqui E o meu Fazó aqui indiano Acabou de sair ali Porque ele tinha que ir Para o outro laboratório Esse é um problema De materiais A gente trabalha Um monte de laboratório Mas não tem E desculpem A bagunça A Rony já falou Que o laboratório de física Está sendo bagunçado Esse aqui É o nosso banner Para UPA A gente conhece A Universidade Portas Abertas Então a gente põe esse banner Lá para os alunos Saber o que a gente faz Então a gente trabalha Com nanomateriais Mas a gente também Trabalha com biologia Em particular aqui A gente bate com bactéria Então vem cá Aqui a gente Faz as amostras Está bagunçado E aqui é um laboratório De caracterização De novo Desculpa Tem microscópio aqui Tem microscópio aqui E aqui por exemplo Isso aqui é uma imagem Feita por esse microscópio Que é um microscópio especial Em que eu consigo ver Cada pontinho branco aqui É uma nanopartícula É um material Nesse caso É um metal Que a gente colocou Na superfície Aí vem aqui E faz uma imagem Para ver Porque a gente quer ver O tamanho A gente quer ver A dispersão A gente quer ver Como que é a forma Da partícula E aqui Para vocês terem uma ideia Então se aqui Eu estou na nanoscala Aqui eu estou mostrando Para vocês Bactérias Então cada uma dessas aqui É uma bactéria Que a gente está olhando E o que a gente faz é Bolar novos materiais Para interagir com as bactérias Seja para estudar O que elas fazem Então nesse caso aqui Eu estou mostrando aqui Um pedacinho De uma substância Que ela produz Para aderir na superfície E se ela não adere Na superfície Que nem na placa Bateriana Que a gente tem no dente Elas não causam Tanto mal Então a gente está Tentando entender Como evitar Que ela consiga aderir E A gente também Faz previso Que matam as bactérias Os antimicrobianos Como você já deve Ter escutado falar Ou antivirucidas Que é o mais comum Por causa do vírus Sars-CoV-2 Que é a razão Porque eu e o Felipe Estamos aqui de máscara Falando com vocês E eu estou sentindo Já a máscara Está indo no lugar aqui Então esse é um tipo De laboratório de física E aqui no departamento De física aplicada Vocês vão encontrar de tudo Tem simulação Computacional Pessoal que estuda Como os nanomateriais Se formam Fazem rotas de síntese No computador Então ao invés de você Gastar muito dinheiro Tentando fazer o nanomaterial Primeiro você faz No computador Para ver se está certo Ou quais as formas Que são mais Prováveis de dar certo E a partir daí Você vem para o laboratório Então Esse aqui é o departamento De física aplicada É Felipe Agora você virar agora Espera aí Isso Vamos virar aqui Vamos embora Então aqui Esse departamento Comparado com o que vocês Acabaram de ver É horrível Porque não tem aquele charme Todo da sala Que o Victor só mostrou Mas a gente Convive aqui Então É A gente tem Mezanino Pé direito Então aqui em cima Não vou ser para vocês A gente tem o laboratório De eletrônica Em cima do mezanino Tá Enfim E aqui são as salas Dos professores Que vêm lá no DFMC Menos bonito também Porque lá é pintado de azul Não é E Aqui a nossa secretaria Que fica aberta agora Uma vez por semana Por conta da pandemia Esse é o nosso banheiro Eu tenho muito orgulho Do nosso banheiro O nosso banheiro É o único Que fica Com os dois Aqui para as pessoas Entrarem Vai ser parado Quer dizer Lá dentro Vai ser parado É E além de tudo Tem um apim comum Para todo mundo Escovar o dente junto E é um dos poucos Que fica aberto Para os alunos Não é banheiro Exclusivo Para o professor Não Quem estiver no prédio Pode usar o banheiro Além disso Oi Tá Então é Não tem roteiro Aqui A gente está Saindo Lá no fundo Não sei se vai dar para ver Mas Tem Lembra que eu falei Que tem grupo Que estuda dispositivo Como é que você faz Um dispositivo Como é que você faz Um transistro Para o seu celular Você começa lá Com o material Você me contou Que é o que eu estudo Só que daí Você tem que fazer Uma série de contatos Você tem que definir Qual a área ativa Do seu transista E sem contar Que você ainda tem que Por esse transista Num chip Para fazer O chip do seu celular Então isso aí É feito aqui O Felipe vai mostrar Aqui Pela janelinha Tem que botar A maior parte do foco Quando a gente entra Vem do cabelo Então Todo mundo tem que Cobrir a cabeça Colocar aquele avental Que não carrega poeira Isso O Felipe vai gostar Eu também Então tem vários Outros laboratórios Que fazem Trabalho A caracterização Ali naquela ponta Corredor A gente tem Um microscópio De aturamento Que trabalha Em ultra alto vácuo E temperaturas criogênicas O que é isso? É um microscópio Um pouco parecido Com aquele que eu mostrei Só que muito mais sofisticado Porque ele faz A medida em vácuo E abaixa A temperatura da amostra E tem alguns fenômenos Que a gente só consegue ver Quando a temperatura É muito baixa Que nem acho que a Fani Falou pra vocês mais cedo E aí Ele consegue fazer Com que o fenômeno ocorra Enquanto ele está Fazendo a medida De microscópio Enquanto ele está Medindo os elétrons De um lado pra outro É muito legal Tá? Então Agora vamos continuar O tour Estava aqui tentando Convencer o Rafael A vir pra física Lágar a engenharia elétrica Quanto aproveitava Você vai ajudar A Sandra A fazer a surpresa Pra eles? Legal Então a gente tem Uma surpresa Vocês vão voltar A ver a Mônica também Tá bom? Pessoal Antes da gente caminhar Deixa eu só avisar Que a gente agora Vai sair desse bloco E vai pro bloco do lado Então pode ser Que a gente tenha Algum probleminha Com a rede Como a gente teve Quando a gente desceu Do andar de cima Pro andar de baixo Tá? Não Ainda não Não porque nem eu sei Talvez Eleve o andão Tá bom Então a gente vai cruzar a rua Se cair a rede Fica em tranqüência A gente volta É porque às vezes É a transição De um servidor pra outro Tá legal? Então vamos embora Então Vamos lá então É Saindo do bloco do FA A gente volta pra rua Vai atravessar a rua Leve Landau Pra quem quiser Pra quem quer conhecer aqui Esse prédio aqui na esquina É a faculdade de educação Então a gente fica A física Fica de frente Pra educação No final da rua Leve Landau Com a rua do anel lá Que eu nunca conheço Esses nomes A Bertrand Russell Então a gente vai atravessar Então aqui você pode ver O instituto de física Essa é uma outra coisa Legal Porque o instituto de física É um dos poucos institutos Que ocupam duas quadras Então todos os institutos Em geral ocupam uma quadra Por vez E o instituto de física Tem duas quadras Então a gente acabou De sair de uma Tá indo pra outra Agora vocês vão conhecer Um dos prédios mais novos Do instituto de física Porque Eu não gosto muito Desse prédio não Pra falar a verdade Quando eu era aluno aqui Essa região toda aqui Era um campo gramado Que a gente usava Pra jogar bola Só que aí Tivemos que acabar Com o campo de futebol Pra poder construir Um prédio aqui Pra fazer pesquisa Ver se pode E coincidentemente O Felipe É o cara Que conhece E que trabalha Nesse prédio Então Não sei Eu não fiquei chateado Nunca com o Felipe Não, mas O Felipe Vamos lá Então esse é um prédio Chamado Fotonicamp É um prédio Dedicado a estudos Na área de fotônica Mas Eu não conheço Absolutamente Nada desse prédio Então agora Eu troco de local Pessoal Tudo bem Eu vou mostrar Aqui o prédio De Fotonicamp E nesse prédio Aqui A gente tem Vários grupos De pesquisa Tanto do Instituto de Física Quanto da Engenharia Elétrica São dois departamentos Aqui O DEC Que a gente vai ver ainda E o DFA Que a gente acabou de ver Tem professores Desses dois departamentos E professores da Engenharia Elétrica E professores da Engenharia Elétrica Então aqui eu quero mostrar para vocês Primeiro A sala dos estudantes É para vocês que Especialmente para os que Vieram fazer mestrado E doutorado aqui Com a gente Então essas baias São salas São baias de professores No perímetro E no centro São salas de estudos As salas dos estudantes Basicamente Então é interessante Aqui está todo mundo junto Às vezes é um problema Às vezes é legal Isso aqui É o nosso É A nossa sala de reuniões Que é onde a gente faz Discutos sobre os nossos projetos Entendeu Sobre tantos projetos conjuntos Tantos projetos individuais E eu vou mostrar mais Dois laboratórios pelo menos Talvez a gente consiga subir também Mas pelo menos dois Que estão aqui no primeiro andar Um coincidentemente é o meu Só que ainda está Está sendo montado aí Então vamos lá É Esse aqui é um laboratório Que é basicamente de ótica De fotônica Olá, tudo bem? Tem alguém aqui Fala oi, Lucas Fala A gente está fazendo os vídeos Os vídeos ingressantes Só falar Bem-vindos Então isso aqui é um laboratório De fotônica Mas também As pessoas usam Tem que ver que tem muitas fibras óticas Muitos lasers Tem esses sistemas Que o Lucas está mexendo ali Que é um microscópio especial Que permite você enxergar os chips Onde a gente faz Onde a gente trabalha Então isso aqui é um laboratório Que agora é o laboratório Do professor Tapal da Inese E é um laboratório Que já está bem estabelecido Então agora eu vou mostrar para vocês Um laboratório Que está em fase de construção Que é o meu Então E o foco deles aqui É fotônica Em geral fotônica clássica Briluã Esse tipo de coisa Defeito de briluã Que são basicamente Ondas mecânicas Se propagando no material E lá em cima Tem mais dois Três laboratórios Um é o laboratório Do professor Lázaro Que trabalha com propriedade De materiais também Com lasers de 500 segundos Lasers ultra rápidos E o laboratório Do professor Tiago Gustavo e Newton Que trabalha com fotônica Também E é o fotomecânico E esse aqui é o meu Está vendo que não tem nada Está em Só tem um laser agora Que eu não Tentei fazer ele funcionar mais cedo Enfim E é isso aí O momento está Está parado O laser é isso aqui Só não dá para enxergar ele Talvez se eu abrir um pouquinho aqui Não Ainda assim não dá para enxergar Ele não está funcionando Então a gente vai mostrar Com a pandemia A gente acabou Não conseguindo As coisas andarem Do jeito que eu gostaria Então basicamente Tem muita coisa em caixa Então vai ser um laboratório Por enquanto de caixa Então quando vocês Espero que daqui a uns dois anos Quando vocês voltarem Ou daqui a um ano Ele já esteja bem construído E aí lá em cima Tem mais um laboratório Também do pessoal Da engenharia elétrica Que a gente não vai mostrar Então a gente vai Vai passar daqui para o deck E basicamente é isso Gente É um prédio novo E o que nos une É a área de fotônica Basicamente A gente tem pessoas De vários backgrounds A gente trabalha Com optomecânica Com materiais diferentes Materiais 2D Materiais 3D A gente que trabalha Com informação quântica Com sensores Então tem de tudo um pouco Aplicações médicas também E agora eu vou passar A palavra de volta Para o Rickson E assumir a câmera Legal Eu peço desculpa Se alguém ficou tonto aí Mas é a primeira vez Que eu estava segurando O vídeo Então Ele tem Ele mexe aqui sozinho Um negócio super avançado aqui Giloscópio Vocês vão ver isso No final do curso de física 1 Então o Felipe Tem saída aqui né Então tá bom No IMEC Ok Eu acho que está postado Até por baixo aqui Então vamos lá Esse é o estacionamento Aqui na verdade É o departamento De eletrônica quântica É o departamento Um pouco mais afastado Mais escondido Do instituto de física Como eu gosto de brincar E esse aqui É o famoso estacionamento Do deck Ele é famoso Porque geralmente Quando chove muito Dá enchente aqui Eu não sei se vocês sabem Mas outra curiosidade Conhecendo a Unicamp Isso aqui Era vazio Era terra E tinha Era um pântano Então grande parte Dos prédios aqui Foram feitos E fundados Sobre um pântano Então até hoje Na verdade Pântano Tem a terra Toda molhada por baixo Então toda vez Quando chove muito A terra não consegue segurar E por isso vaza A água E o mais curioso Na verdade Quando você vier aqui Você vai ver que os prédios Em geral São todos pequenos Tem três andares no máximo Isso tem uma questão de custo Mas também tem uma outra questão De que você não pode construir Prédios muito altos Porque o piso Não é muito firme Então Esse é o departamento De eletrônica quântica Também tem dois andares É um departamento Bastante fundamental também Da pandemia Ele está bastante fechado Vamos ver se a gente Acha alguém por aqui Uma curiosidade É que esse departamento Eu também sou familiarizado Porque eu fiz meu mestrado Aqui Então Oi Vamos lá Entrando Então É um departamento Bastante experimental São vários laboratórios De um lado e de outro Trabalha Com diferentes coisas Fota acústica Lasers Átomos Olha quem está aí Achamos alguém aqui E aí Jonatas Tudo bom? Então tá bom Então o Jonatas É professor do Instituto de Física Foi o último contratado Acho que é o professor mais fresco Do Instituto de Física Que a gente tem aqui Acho que está esse por alguns anos Que agora com a crise Vai ser difícil contratar o próximo Então vamos lá Jonatas Quer falar um pouquinho De sobre o que você faz? Eu faço parte do grupo De laser de aplicação Esse grupo está Basicamente ocupando Esse corredor Consiste desse laboratório Três laboratórios Aqui A gente pode mostrar um pouquinho Da infraestrutura Aqui é uma pesquisa Que era feita Por professores Luiz Araújo E Flávio Cruz Do Instituto de Física Atômica Vocês podem ver aqui Alguns sistemas Em que os átomos São colocados Em um sistema de ultra alto vácuo A gente faz espectroscopia laser E o Departamento de Eletrônica Quântica Eles podem estar se perguntando Porque esse é esse nome Eletrônica Quântica Então grande parte da pesquisa Que é feita no Departamento de Eletrônica Quântica Ela está relacionada Principalmente no começo As propriedades O comportamento quântico Proveniente dos elétrons E também da luz E a interação entre eles Isso é muito explorado Em várias pesquisas Que é feita aqui Inclusive no grupo de laser de aplicações Vamos dar uma passadinha aqui Ultra curtos A gente usa curtos Ultra curtos A gente pode até Mostrar para vocês aqui Geralmente a gente tem que usar Óculos de proteção Mas como o laser Vou estar ligado Na potência bem baixinha Não vai ter nenhum problema Gente, não tem como ligar a luz Porque tem manutenção elétrica Mas só um minutinho Para eu... Se eu não abrir a... Então, pessoal Vocês podem ver aqui Isso aqui é um laser Que a gente... Um dos lasers que são usados Para fazer pesquisa, né O laser é um instrumento Para várias pesquisas Que são feitas aqui no DEC E o DEC Ele tem um histórico Muito interessante também O professor Principalmente Um dos pioneiros aqui No IDFG da África O professor Sérgio Porto Inclusive o edifício O nome do edifício É em homenagem a ele Num fato curioso Muito interessante Que ele foi um dos pioneiros No desenvolvimento De aplicação De laser Em espectroscopia Em 1961 A técnica chamada Rama Foi um dos primeiros A utilizar Laser Para fazer essa espectroscopia Então Vocês podem ver que Pesquisadores brasileiros Estavam Envolvidos No primórdio De certas pesquisas De alta relevância E só para Por exemplo Provavelmente vocês Não sei o quanto Que vocês sabem Sobre lasers Mas Muita pesquisa Que é feita Aqui no DFGW A gente Utiliza lasers De pulsos A gente chama Pulsos ultracurtos Por exemplo Esse laser aqui Está ligado aqui Está mostrando O osciloscópio Porque esse pulso Ele dura somente Um nanosegundo Ou seja Dez a menos nove Segundos Dez elevado a menos nove Ou seja Um tempo muito curto E esse Dez que eu mostrei Para vocês ali Aquele vermelho Gera pulso de cento segundos Então Com esses pulsos ultracurtos É possível A gente estudar Fenômenos muito interessantes Fenômenos Que a gente chama De fenômenos ultrarápidos Inclusive A gente vai subir ali agora Um dos grupos Um dos grandes Uma linha de pesquisa Muito forte Aqui no departamento Ela é feita Também pelo grupo Chamado Grupo de Fenômenos ultrarápidos E comunicações óticas Ah, desculpa Só vou mostrar Uma coisinha aqui Pessoal Eu falei sobre O DEC ser pioneiro Na área de aplicação De laser Em tecloscopia Mas Uma contribuição Muito importante Do departamento Também Foi na área De comunicações óticas Inclusive Várias empresas Uma Uma gama enorme De empresas Em Campinas Na área de comunicação Ótica Elas nasceram De pesquisas feitas Aqui Inclusive Esse laboratório Professor Um dos laboratórios Professor Cristiano Cordeiro Onde eles fazem Eles pesquisam Eles fazem fibras óticas Tanto fibras convencionais Quanto fibras Exóticas Como essas chamadas Fibras micro Estruturadas Você aqui Por exemplo Essa é uma estrutura Bem complexa Que permite Que a fibra ótica Tem propriedades Que essas fibras convencionais Que são feitas Na comunicação São utilizadas De comunicação Não tem Então essa é uma Além de Uma pesquisa básica Tem Vocês podem ver Como é que isso Contribui Para Levar A pesquisa Não fica só Aqui no instituto Ela Contribui Para o desenvolvimento Tecnológico E econômico Do país A gente está subindo Para o segundo andar Eu vou mostrar Mais alguns grupos Para vocês Também tem um grupo Então Outro grupo Forte Aqui no departamento É o grupo de ótica Também tem muita pesquisa Na área de ótica Mas para fechar Em termos da pesquisa Em ótica É o grupo de Também Também no GFURCO É o grupo de Fenômenos ultra rápidos E comunicações óticas Mas Tem uma pesquisa Relacionada A A Aplicação De leis A biologia A microscopia Sistemas biológicos Eu não sei Se Esqueci Está aberto Então Tem o professor André Tomás Enfim Pode passar Em frente Aqui Tem vários Microscópios Que permitem Inclusive Existe uma Colaboração Intensa Com o pessoal Da Opa Uma Colaboração Intensa Com grupos Da biologia Que usam Dessa infraestrutura Para Em colaboração Para fazer estudos De sistemas Biológicos E essa Uma parte Também Para quem Tem interesse Exalvam Física Médica Quem tem interesse Em essa interface Entre física E biologia Tem uma Aplicação Tem uma interface Muito interessante De ótica Com Estudos De sistemas Biológicos E aí Percorrendo Um grupo Eu não sei se eu comentei Mas existem Três professores No momento Aqui no Departamento E nove grupos Nove grupos De pesquisa E um Grupo Que eu não mencionei Não mencionei Mas é um grupo Muito forte Parte dos Laboratórios Estão na Por onde vocês passaram Pé da biblioteca É o grupo De propriedades Ópticas Magnéticas De sólidos Então Eles estudam Materiais Sintetizam Materiais Com propriedades Muito interessantes São supercondutores Vocês provavelmente Escutaram falar Que os materiais Que tem um interesse Muito forte Em desenvolver Material que não tem Resistência elétrica Eles sintetizam Esses materiais Eles estudam As propriedades Magnéticas E elétricas Desses materiais E é um grupo Muito Uma linha de pesquisa Muito Muito forte Aquele grupo De departamentos Também Então A gente vai dar Mais uma Só mais uma Finalizar A gente vai dar Uma volta Uma volta Aqui no Departamento Aqui um laboratório De plasma Estúdio com plasma Está sendo Remodelado Ali Isso Na verdade Eu saio Aqui A minha A minha A transmissão Está meio atrasada Quando eu saí Da sala Vocês estavam saindo Para mim Os meus celulares Estavam saindo Entendi Então Aqui Outros Aqui Nesse corredor Ficam outros Laboratórios Dos grupos De pesquisa Que eu mencionei Altíssimos Campos magnéticos Ele chega a aplicar Campos magnéticos Sintesa Por sorte Tem mais um laboratório Aperto Aqui Esse laboratório O professor André Tomás Trabalha com Microscopia Sistemas biológicos E Mais um Esse também São Esse também É um laboratório Que pertence Ao grupo De fenômenos Ultrarrápidos Comunicações óticas Vocês podem até ver Inclusive alguns Microscopos Ali Está sendo Alguma Está acontecendo Alguma reformulação Aqui do espaço Também E Agora Só para vocês Terem uma visão Do Eu vi que o pessoal Fez bastante propaganda Da Da vista Que Que vocês tem Nos outros departamentos Aqui não é tão Não tem tanta coisa Mas tem uma vista Bonita Tem uma Aqui é a oficina Não dá para ver Mas tem uma Algumas mesas Ali O pessoal Senta Almoça Toma um café Uma chuva Aqui a salinha Do café Tão importante Que sem café A gente não faz ciência E você tem uma visão Não tão bonita Eu vi que você fez Uma propaganda Muito forte Da vista E tem Uma vista razoável Que eu gosto Eu particularmente Gosto de tomar o café Ali E tem um momento A gente precisa ter esse momento Para Colocar as ideias No lugar Então É isso aí pessoal Só aproveitar aqui Felipe Se você quiser vir mostrar Mas de longe Esse prédio Que vocês estão enxergando Aqui na janela É exatamente O instituto de matemática Para onde a gente vai Saindo daqui Então É um instituto Estrelado Porque ele é feito De estrelas Assim Não só dos docentes Que são muito bons Mas também Geográfica Topologicamente Falando de matemática Tem a forma De uma estrela Só não sei De quantas pontas Depois a gente Perguntou ao Samuel Essa aí Eu não sabia não Ainda sou Eu ainda estou Aprendendo sobre a história Aqui da Dani Campos Faz um ano e meio Que eu sou professor aqui Mas É Agora a gente pode O que O que Mais a gente Vamos ver O que mais a gente Pode mostrar aqui Pode sair Você acha que a gente Sai ali? Não sai ali? Pode ir direcionando Eu tenho parte do instituto Que eu descobri agora Na live Aqui a gente tem Uma oficina mecânica A oficina mecânica Ela é essencial Em pesquisa Você Muitas vezes Inclusive Às vezes você precisa Solucionar um problema Às vezes falta uma pecinha Para você encaixar Um suporte Para fazer aquela medida E O pessoal Do suporte técnico É muito importante Na pesquisa Não são só os cientistas Que fazem Essa é uma das oficinas Essa aqui É uma oficina Não é a oficina central E a ciência Exatamente Na oficina mecânica Muita É Não é só Não é só Com as teorias E com os experimentos Que você faz ciência Esse suporte técnico É extremamente importante Essencial para isso É de vez em quando Alguém joga futebol Ali Naquele Improvisa Improvisa Um campo Futebol ali Desde que ninguém Chute a bola Na janela Está tudo Eu não conheço nada Do Instituto de Matemática Ah, entendi Entendi Ah, maravilha Pro acidente Primeira coincidência De cima Eu vou passar Agora A palavra Para o professor Samuel Tudo bem? Tudo bom Então Quanto tempo Vocês estão Fazendo tour aí? De uma hora, né? Uau Então Aqui é o famoso IMEC Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica Vocês atravessaram A rua E estamos aqui Em frente a esse instituto Então Felipe Vamos dar uma volta Por fora primeiro Depois Vamos entrar Então Ah Ou pelo menos Então Nós estamos aqui A entrada Que é a entrada Da biblioteca Mas vamos dar a volta Por fora Enquanto Não chove Ah, é? Ah, tá Tá Acostando Então Do lado de fora Aqui nós temos Um local Para fazer Estudos Tem bancos Para Os alunos Estudarem à vontade Ao ar livre Quando não está muito quente Nem está chovendo Ah Mas nunca aqui Esfria demais Então É um lugar muito Aprazível De De estudar E a A vegetação aqui É bem local Bem do Bem da Da região aqui Então tem todos os tipos de árvores E a gente até plantou No ano passado Uma árvore Lá na frente Mas vamos entrar aqui Para pegarmos a internet Melhor aqui E Lá dentro O O O Imec Bom, entrando aos poucos Para o primeiro semestre regular A maior parte dos alunos Vem Entrar exatamente Para aqui Porque aqui É A biblioteca A entrada da biblioteca É a entrada principal Do E a entrada principal Do Imec Fica lá na frente Essa aqui é a entrada Do Dos fundos Que tem A biblioteca Infelizmente Além do horário E além do Da pandemia Nós estamos Sem ninguém aqui Literalmente nós estamos Eu dei uma checada Nós estamos Sem ninguém Mas aqui está A biblioteca A biblioteca do Imec É uma das bibliotecas Mais completas De matemática E matemática aplicada Tem muitos livros De computação Também Porque esse instituto Aqui Era de De ciência da computação Inicialmente também Então ainda tem Muitos livros aqui E nós temos O painel De Várias Propagandas De livros Que chegaram E tudo mais Infelizmente A biblioteca também Está fechada Senão eu ia mostrar Para vocês Então vamos Aqui Os nossos Os laboratórios De matemática São laboratórios Que envolvem Essencialmente Computadores E Aqui Na parte de baixo Em frente A biblioteca Nós temos Vários Laboratórios De computação Para os alunos Fazerem Seus projetos E desenvolverem Também Alguns Alguns aplicativos E também tem Salas De estudo Então Os laboratórios São todos Com acesso Controlado E Não vou também Abrir mais uma Sela Mas é Laboratório De computadores Nós temos Então aqui Nós estamos Na parte de baixo Do Do Prédio Vocês vão ver Que são Três andares Nós estamos No subsolo Tem um solo Três andares Foi feito Um Elevador Para Acessibilidade Mais ou menos Recente Não fazia parte Do projeto Original Mas Foi para Atender A necessidade De pessoas Com dificuldades De locomoção E aí Vamos Andando Para Subir Saindo do subsolo Ainda posso Mostrar aqui Que tem Os alunos Recebem Já conto Com o próprio Os alunos Mesmo se organizam Para organizarem Os escaninhos Para os alunos Guardarem suas coisas No dia a dia Subir Bom O Remech Tem Esse tipo De Que é Talvez Um diferencial Em relação Quase a todos Os outros Edifícios Do Da Unicamp Aqui foi feito Um projeto Dizem As más línguas A fake news Isso aqui Era Um projeto De arquitetura Do instituto De artes Não Isso aqui Faz parte Da matemática Isso é beleza Então É um saguão Bem grande Completamente Fresco Todo mundo Chega aqui E percebe A diferença De temperatura Campinas É uma cidade Quente E especialmente No início Do semestre Isso sempre É verdade Sempre Sente muito calor E é um alívio A gente chegar aqui Ufa Tá um fresquinho E não é Ar-condicionado É um efeito Aliás Que a física Vai estudar bem Vocês da física Vão estudar bem Que tem aqui Um fluxo De calor Que É Vai Para fora Entra O ar fresco Ali Por baixo E pela pauta principal E basicamente Nós expulsamos O ar quente Daqui Então Esse aqui É o saguão E Os alunos Gostam de vir aqui Especialmente na hora Do café Na hora De intervalo De aula Pode sentar Em todos os lugares Aí Muita conversa Nós temos aqui Também Um pequeno Teatro De arena Arena E É muito comum Termos Alguns Eventos Culturais Nesse pequeno Teatro De arena Aqui E O som Fica interessante Quando acontece Isso Às vezes Acontecia No horário Do almoço E a gente Ouvia em todas As salas Aqui Era muito agradável E nós temos O famoso Laguinho O laguinho Do Do Imec Que tem Muita Mas muita História Eu nem vou contar Muita história Espero que vocês Descubram algumas Dessas histórias Que tem associadas A esse laguinho Inclusive a variação Muito Forte de Coloração Hoje nós estamos Com coloração Interessante Então tem gente Que já Assim Tomou banho Aqui dentro E tal Mas não façam isso Aqui é para É para peixes E tartarugas Que eu acho Que foram retirados Não tem nenhuma Aqui não Então Não sei se vocês Podem ver Todo O prédio E esse prédio Então tem Em cada andar Está dominado Por um Departamento O Instituto de Matemática Estatística Computação Tem Exatamente Três Departamentos E esses Departamentos Estão mais ou menos No primeiro andar Departamento de Matemática Aplicada No segundo andar Departamento de Estatística E no terceiro Da já perna das nuvens Departamento de Matemática Bem apropriado Então vamos subir Para mostrar algumas das Das salas De aula E salas de Professores também Usualmente tem Aqui na entrada Principal do Tem um totem Com as informações Do dia Então isso aqui É dinâmico E tem as informações Relevantes Alguma Palestra Um seminário Defesa de Teses E tudo mais Então a entrada Do Principal É por aqui Nessa Nessa rampa Então Do lado esquerdo Nosso aqui Está O Instituto de Física E a entrada Principal por aqui Está fechada Por causa da Pandemia Também Então nós vamos subir Para o primeiro andar E basta o primeiro andar Porque os demais andares São parecidos Tchau 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 É uma sala regular, sempre tem um computador para auxílio, mas uma das salas de aula dos cursos mais avançados. As outras salas desse Instituto do prédio são parecidas com essa. Então, nós subimos meio lance de escada, agora vamos subir mais outro meio lance e chegamos ao primeiro andar, que é um dos melhores andares do Instituto, porque é o meu departamento. Então, eu vou mostrar o estilo de coisa aqui e é aqui que vocês podem ter a chance de conversar com os professores, quando nós estamos em atendimento presencial. Então, em cada, ao redor desse corredorzinho aqui, nós vamos ter várias salas, algumas são salas de reuniões, mas o que domina são salas de professores. Então, aqui é uma sala do professor, do professor Giuseppe, e é onde você pode, então, onde ele orienta as pessoas, troca ideia com alunos, colaboradores. Nós temos aqui sempre a vista, todos os professores estão cansados de pensar e batutar a cabeça, tem aqui a vista do saguão do IMEC. E, como eu falei, quando tem eventos lá no Teatro de Arena, é muito agradável que a gente ouve o som como um todo. E o nosso famoso laguinho, a gente consegue ter uma visão bem tranquila também do laguinho, que fica lá com esse somzinho gostoso. Então, aqui nós temos essas salas dos professores e mais laboratórios de computação. Então, cada um dos nossos laboratórios aqui, vários dos nossos pesquisadores usam algum tipo de computação e põem os seus alunos para fazerem as suas... Principalmente, essa aqui é uma das salas de pós-graduação. Mas eu estou interessado em vocês, que são alunos calouros da graduação. Mas aqui nós temos um laboratório, que é o laboratório dos alunos de graduação que fazem os vários cursos. Vários cursos de graduação. Isso aqui foi exatamente a época total do otimismo. A gente imaginava que em duas semanas nós estaríamos de volta. O placar ainda está aqui. Desculpa, por isso que a gente tinha muito, muita esperança. Ah, mas trancaram mesmo. É, então... Tá certo. Tá fechado. Bom, eu vou, então, estou dando a volta em torno do saguão. E, como eu falei, nós temos algumas salas de aula, algumas de reuniões e alguns laboratórios de computação. E eu vou mostrar só um exemplo de sala, que por acaso é o meu, minha sala. Para vocês se sentirem à vontade, quando vocês quiserem. Tchau. 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 Então, aqui estão, basicamente, um dos grupos de física e matemática. Alguns dos professores estão, ficam aqui. Vou apagar aqui, que já... Bom, aí temos... Aqui nós temos, basicamente, um desenho. Não chega a ser uma estrela, mas tem quatro pontos. Em cada uma das pontas tem os banheiros, feminino e masculino. E vocês... Nós subimos por uma escada que é na forma helicoidal. Lá do subsolo até o primeiro andar, até o solo. Agora nós vamos descer a sala do primeiro andar para o térreo. Usando exatamente uma das escadas, que é a escada helicoidal, que dá uma graça para a arquitetura do IMEC. Então, essa é uma rápida tour. Aí eu vou mostrar aqui as secretarias. Nós temos aqui a secretaria de graduação, que é um lugar que, se fosse um período regular, vocês teriam algum tipo de contato com a Priscila, as secretarias de graduação, que ficam aqui atendendo alguns casos, matrículas, algumas coisas complicadas. Atualmente, tudo é feito à distância ou por e-mail. Então, se está facilitando. Tem mais um ambiente que é interessante, que é um ambiente de café do lado, de lado do lago, da pequena lagoazinha ali. E o auditório. Esse aqui é o auditório. Também está fechado. A gente não pegou a chave. Esse auditório cabe 100 pessoas. E é um ambiente bem legal para fazer vários eventos. Acho que está tudo fechado mesmo. Tudo fechado. Então, é isso. Não sei se no chat tem alguém que queria fazer alguma pergunta, se alguém está perguntando. Não, né? Estou perguntando da sala do café. A sala do café. Então, isso é fundamental. Pois é, a sala do café, além do mais, está associada a um dito popular dos matemáticos e o café é o ingrediente fundamental para demonstrar teoremas. Então, aqui está a sala do café, que eu vou... Então, nós temos aqui as cafeteiras. Obviamente que cada um traz o seu refil de café. Os funcionários, às vezes, usam essas dependências para refeições, até mesmo para refeições de almoço. E temos também um micro-ondas para quem quiser aquecer alguma coisa. Além da geladeira. A geladeira tem um sistema completamente voluntário e coletivo. Cada um põe lá as coisas que quiser. Respeita-se ao que quiser. E, como sempre, todas as salas de professores, e também essa aqui não seria diferente, nós temos o quadro de fazer as nossas perguntas e um ao outro conversam bastante, olhando o que está pensando na forma de símbolos no quadro negro. Então, se vocês perceberem alguém, às vezes, até sozinho escrevendo aqui, não estranhe, isso faz parte da maneira de muitos de nós pensarem. Então, o quadro negro é uma coisa fundamental para o Instituto. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Alguma das coisas aqui são mais administrativas internas. Na parte escura, ali no térreo, tem a diretoria. Vocês dificilmente vão ter necessidade de ter acesso a lá. Mas eu já mostrei a secretaria de graduação, que é importante. E a outra coisa muito importante é a sala de café. Os banheiros, eu já falei, tem banheiros suficientes para todo mundo aqui. E o lugar mais agradável que temos é aqui, o sagom. A gente gosta muito de ficar no sagom. É isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, tanto lá na física quanto aqui na matemática. Nós estamos, assim, muito ansiosos. Nós sempre gostamos muito de termos novos alunos, novos ares, novo sangue, né? E a gente também aprende. Sempre os alunos trazem algumas questões a mais, algumas perguntas, boas perguntas. Isso, para a gente, é muito bom. Obrigadão. Obrigadão. Bom, a gente não vai sair por aqui, Alana? Não. Tem que sair lá para lá. Vamos dar a volta. Eles querem ver o ciclo básico. Eu perguntei se o pessoal estava cansado, eles falaram que não. Eles querem ver o ciclo básico, vão embora. Agora, eu só não prometo que a gente vai conseguir ver o ciclo básico, porque está armando chuva. Já fui informado aqui pela produção que está armando chuva. Bonito esse prédio, né? Eu também acho. É a questão da live. Vocês têm que esperar a gente sair de um prédio, entrar em outro. Não tem jeito. Tá certo. Obrigadão, viu, Samuel? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigadão. Enquanto a gente vai se movendo, eu vou respondendo algumas perguntas que alguém colocou. Vamos lá. A gente vai ter oportunidade de interagir. Isso. Isso. Agora o Samuel já está longe da gente, mas o Samuel é do Departamento de Física e Matemática, fica no primeiro andar, os professores responsáveis, e é do INEC, sim. Inclusive, eles oferecem um curso. Uma ênfase, na verdade, que é em Física e Matemática, para quem vai para Matemática Pura. Legal? Até lá. Obrigado, Samuel. Vamos sair por aqui, então. A gente ir correndo antes que comece a chuva, porque a nuvem realmente está ficando cinza, hein? Obrigado. Vamos lá. Se a gente... Aí, não reparem, a hora que a gente parar, a internet volta. Mais alguma pergunta aí? Vamos lá, Rafael. Então, enquanto a gente move, outra coisa vocês podem fazer aí, deixar uma mensagem no chat, para convencer o Rafael a sair da elétrica e vir para a Física. Dá para mostrar aqui primeiro. Nós não vamos lá não, porque está fechado, né? Mas esse é o prédio dos laboratórios de ensino básico. É onde vocês fariam o Laboratório de Física 1. Mas é onde, se tudo der certo, vocês vão fazer. Laboratório de Física 2, 3... 2 e 3. 4 é no outro prédio. Vamos lá. E aqui, a Unicamp tinha uma cultura de plantar uma árvore para cada turma. E a gente pode ir até aqui, visitar a árvore da turma de 2020, que foi plantada um ano atrás. já cresceu, né? Era uma mudinha, né? Cresceu. Tem a turma... Uma dessas duas, o Felipe não lembra qual foi que ele plantou no ano passado. Mas, enfim, uma dessas duas árvores aqui foi da turma de 2020, cresceu. Apesar de não ter ninguém aqui, a natureza continua se cuidando sem intervenção do homem. Então, vamos seguir. Eu estou aqui passando pela frente, atrás de mim, está à frente do prédio da Matemática. Esse prédio que a gente acabou de sair. Então, agora eu vou cortar aqui pelo meio do caminho. Então, o centro da Unicamp é uma praça. E a gente... Eu vou cortar essa praça pelo meio do caminho pra gente ir até o outro lado e ver a parte de baixo. E não vão estar de frente pro RU. Então, eu vou mostrar o famoso bandejão pra vocês também. Vamos lá. Vamos voltar aqui pelo gramado. Enquanto isso, eu fiquei de responder a pergunta, né? O que perguntou da astronomia, da astrofísica, eu não lembro mais, né? É um curso da Unicamp, é uma ciência diferente da física, né? E a Unicamp não tem astronomia. No entanto, a gente tem professores que trabalham com áreas correlatas, né? A professora Flávia, que vocês conheceram hoje pela manhã, ela trabalha, por exemplo, com cosmologia. A gente tem outros professores que trabalham com partículas, né? Física de partículas e astropartículas, né? As partículas que têm de cosmos. Então, enfim, há algumas áreas correlatas, mas astronomia, por si só, como curso, a gente não tem. A gente tenta oferecer, na medida do possível, algumas disciplinas na área de astronomia, como disciplinas eletivas. Semestre passado, por exemplo, a gente ofereceu uma dessas disciplinas. Então, como curso em si, a gente não tem. E laboratórios, né? Na área de astronomia e física de partículas, a gente tem alguns laboratórios, só que a gente não conseguiu mostrar eles hoje, porque o tempo é pequeno se a gente quisesse mostrar tudo que a gente queria ver, né? Mas, uma da... a grande maioria desses laboratórios hoje, a ciência, a física, de uma certa forma, a cosmologia, mudou um pouquinho de pano, né? Hoje, esses laboratórios são milionários que envolvem diferentes países, diferentes grupos de pesquisas e por aí vai. Então, o Instituto de Física participa desses grandes projetos, né? A gente tem professores que estão vinculados ao CERN. Aliás, o professor de Física, um de vocês, o Davi, que vocês conheceram hoje, ele está, nesse momento, por exemplo, na Suíça, no CERN, trabalhando lá. Hoje, ele falou com a gente, lá da Suíça, trabalhando nesse principal laboratório de física de partículas do mundo, né? Temos outros professores em Brookhaven, também, num grupo, num experimento grande de neutrinos, Chicago, enfim. A professora Flávia também participa do grupo que trabalhou com ondas gravitacionais. Então, há uma quantidade bem grande de pesquisas sendo feitas, né? Só que a gente não consegue mostrar isso em laboratório, porque são laboratórios grandes, né? O CERN, na Suíça, né? É, professores na área de um outro laboratório muito grande, chamado PRLG, que fica na Argentina. Então, essa área existe como pesquisa, né? A gente só não consegue mostrar os laboratórios aqui. Mas, eles vão ter muito tempo para conversar com esses professores. Alguns deles, vocês vão conhecer remotamente, na aula de FM 002, 3. Então, aí tem todo um conjunto de conhecimentos e laboratórios e pesquisas que vocês vão ao caminho. Mais alguma pergunta aí, Rafael? Vocês estão cansados aí? Ó, pode enxergar aqui, talvez ali por ali a gente consiga ter uma ação, mas a gente já vai chegando perto de um outro. Estão todas aqui em volta, no Teatro de Arena. E era onde também aconteciam algumas competições. Então, por exemplo, a competição de robôs entre diferentes universidades, em geral, ela foi feita nesse palco aqui no centro. Então, ainda há algumas atividades feitas aqui no Teatro de Arena. No momento, ele está não utilizado como todo o resto da universidade. De frente, para vocês, a gente tem a famosa, que alguém já comentou aí no chat, Biblioteca Central, ou BC, é a Biblioteca César Lattes, como a gente costuma chamar. O nome dela é a Biblioteca Central César Lattes, o mesmo Lattes que deu o nome a um departamento de raios cósmicos, que fundou o departamento de raios cósmicos. E, como eu disse, um dos principais físicos que a gente teve no Brasil foi aqui da Unicamp e quase ganhou o Nobel pela Unicamp. Então, é um reconhecimento da universidade, esse grande cientista que passou aqui, professor da Unicamp. Vocês vão escutar falar muito dele ao longo dos 4, 5 anos aqui no Instituto de Física. Então, a Biblioteca Central também está fechada, como toda a Unicamp, mas é uma das bibliotecas mais legais que tem. E ela, agora eu vou falar assim, eu era aluno, né? Ela ficava aberta de sábado, inclusive, até um certo horário. Não sei se ainda fica. Fica? Não fica mais, né? Mas ela ficava aberta de sábado, então eu vinha muito de sábado estudar aqui. E ela tem uma livraria aqui na frente também. No subsolo tem um auditório muito bacana, mas a gente só vai ficar conhecendo ela do lado de fora. Toda essa região aqui, ela já é da universidade, não é mais do Instituto de Física, do INEC, e por isso a gente não vai conseguir ter acesso. Mas essa é a Biblioteca Cesar Lattes, a famosa que foi mencionada aí no chat. E, olha lá, do lado da biblioteca, do lado da biblioteca, a gente tem um lugar que eu acho que vocês vão conhecer muito, vão frequentar muito. É um lugar que todo aluno da Unicamp reclama até dizer chega, mas eu tenho certeza que está todo mundo sentindo falta do bandejão. Todo mundo reclama da comida, mas depois de um ano todo mundo está sentindo falta do bandejão, tenho certeza. Tem os cardápios únicos aí, frango, é bem famoso, algumas sextas-feiras tem feijoada, esses são dias especiais. E até eu venho comer no bandejão. Dia de feijoada não ter com uma. Ao fundo, entre a biblioteca central e o bandejão, lá do outro lado, está a área de educação física. É onde, é um local que eu recomendo todos vocês a frequentarem. Fazer exercício físico é fundamental até para a saúde mental nossa. E é um local que eu acho que todo mundo deve ir, pelo menos uma vez por semana. Isso é pouco, hein? mas tem quadras de basquete, futebol, rolei, tem um campo de futebol, tem natação, as piscinas também. Para as piscinas o acesso não é totalmente livre, mas, enfim, tem um monte de quadra, tem um, tem uma área que você pode correr perto das árvores, ele está fechado para o público, mas ele ainda, para os alunos que estão na região de Campinas, tem a bolsa, a alimentação, que a Unicante oferece, eles ainda têm acesso à comida do padejão, mas eles precisam retirar a comida aqui e levar para comer em casa ou em algum outro lugar. E ainda forma fila, ontem a gente veio aqui fazer um teste para live, tinha fila aqui, com distanciamento social, mas ainda forma fila, de fato. E você, você acessa pela sua carteirinha, que me faz lembrar, alguém perguntou da carteirinha, né? Vocês só vão receber a carteirinha de vocês quando as atividades voltarem, a gente não tem o prazo ainda, né? Dá para ver aqui, ó. O bandejão foi reformado. Aqui, ó. Então, ó, o que vocês vão comer quando a faculdade voltar. Enfim. Do lado do bandejão, o que vocês vão achar também, o diretório central dos estudantes, famoso DCE, que são os representantes dos estudantes da Unicamp. Então, fica ali numa salinha do lado. Também tem uma outra salinha de central de intercâmbio, para quem pensa em fazer intercâmbio desvinculado à questão acadêmica. Tem uma salinha também da central de intercâmbio. E tem um restaurante, ou tinha, não sei se ele vai voltar a abrir, né? Mas tinha um restaurante ali muito gostoso também, que é o restaurante do DCE. E agora, atravessando a rua, o que vocês vão ver é o primeiro prédio do ciclo básico, que a gente chama de prédio básico, ou famoso PB. Então, ele também está aproveitando. O problema, a vantagem é que está todo mundo aproveitando para fazer reforma. Então, temos utilizado esses prédios. Mas aqui, é um dos prédios básicos, então, vocês podem vir até alguma aula aqui, em algum momento do ciclo básico. também três andares. As salas estão fechadas aqui, mas é um local bastante importante. E agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa também bastante curiosa. Todo mundo teve que entrar no site da DAC, fazer registro da DAC, né? Pois bem, ali fica a DAC. Então, a DAC é aquele cantinho ali, aquela portinha ali, né? a diretoria acadêmica, para onde muitos de vocês ainda vão precisar passar para pegar documentos, coisas relacionadas com a área acadêmica, né? Então, a DAC fica aqui debaixo do ciclo básico, do prédio básico. E também tem uma área de computadores muito legal e muito bacana que todo aluno da Unicamp pode utilizar. São várias salas de computadores. E também vai ficar disponível para vocês. E agora, eu vou atravessar a Praça Central. E essa Praça Central, talvez uma das coisas que eu mais sinto falta aqui é a feirinha. Porque toda... Eu nem lembro mais. Quarta e quinta, né? Toda quarta e quinta tinha uma feirinha aqui. Então, as pessoas... Você podia comer alguma coisa diferente. Tem o... a barraquinha do Yakisoba, que era bastante famosa. Tinha pilas e pilas, né? O Felipe só gostava de sanduíche aqui. Toda vez que eu vinha aqui só tinha um hambúrguer, viu? Olha aí, ó. Tá vendo? Mas era uma feirinha muito bacana e... Toda quarta e quinta-feira eu tava aqui. Então, acho que é uma sala legal. E essa rodinha aqui de frente pra mim é exatamente o centro da praça, né? É o centro da Unicamp no Louco. Então, isso era um lago antigamente, quando eu era aluno, isso aqui era um lago. E... E aí, com o tempo, tinha um chafariz legal, bonito. Com o tempo, esse lago, esse chafariz, ele... Deixou de existir. Teve uma época que a gente teve com um surto de dengue aqui em Campinas, né? E o chafariz já tava quebrado. Então, eles trocaram toda essa água por pedras, né? Então, agora ficou um círculo aqui com pedras em volta. ali que a gente tem que descer, né? Então, vamos cruzar aqui, ó. Então, atrás de mim ficou o ciclo básico, o prédio básico, o PB, onde eu mostrei pra vocês. E na minha frente, agora, vai estar o ciclo básico, o CB, que geralmente as fotos se você digitar as fotos da Unicamp, né? O que você vai ver são as salas de aula do CB, que são as salas de aula mais bonitas de qualquer universidade no Brasil, eu acho, viu? É super bacana, super bonito. É um local bem interessante. No CB, eu consigo mostrar pra vocês a sala de aula. Mas eu vou ter que dar a volta porque a entrada por esse lado tá fechada. Então, a gente vai contornar aqui pra entrar no CB, e eu mostro a sala de aula o que vocês estão perdendo nesse primeiro semestre. Mas vocês vão recuperar no segundo, no terceiro, no quarto. Segundo eu já não sei, né? Mas nós vamos recuperar em algum momento, eventualmente. Nem que a gente precise fazer uma disciplina de física avançada aqui no CB pra vocês terem aula. Tá gravado aí na live, promessa. Tá ok? vamos contornar, mas... O CB são dois ciclos, né? E são, no total, acho que 18 salas. As salas de baixo são salas imensas, são auditórios pra 120, 160, 170 alunos. Onde ficam as aulas de cálculo, de física, aulas de FM, geralmente é no CB2. e em cima são salas um pouco menores. Entre 30 e 60, 70 alunos. Então, vamos passar? É uma área bem bonitinha. Dá pra ver do lado de fora já que é bem bonitinho, né? Tudo certo aí, Rafael? Tudo certo aí, Rafael? Engenharia Química? Ah, legal. Parabéns pelo Rafael. Obrigado, Rafael. E a ideia foi sua. Foi você que criou um canal aí na Engenharia Química e a gente resolveu copiar a ideia. Então, parabéns aí também pelo trabalho na Engenharia Química que a gente possa se encontrar, né? Legal. Vamos... De bateria? Tá, bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar ali no CB rapidinho que a gente precisa trocar a bateria aqui do celular e aí do CB a penúltima parada depois a gente vai para vocês. Enquanto isso, alguma outra pergunta aí, comentário, Rafael? Dá para botar uma sombra para a gente. Vamos tentar resolver aqui rapidinho. A gente já está chegando no CB. Obrigado. Vamos lá. 80. Vamos fazer uma troca aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Tudo certo, Rafael? A gente esteve aqui resolver problemas técnicos A gente esteve aqui Está carregando mais rápido, acho que está bem Está legal? A gente esteve aqui 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 Serial de FM hoje Serial de FM Onde a gente estaria aqui hoje Hoje, semana que vem É um prédio legal Para aqueles alunos Para aqueles alunos que possam E aqui Ele fica A PRG Para a reitoria de graduação Que está lá em cima Então Enfim Toda a parte de graduação Ela está aqui dentro Do super básico Entre pelo menos Entre esse super básico E o prédio Legal, pessoal? Então agora Tudo feito, completo Fôlego recuperado aqui Vamos mostrar a surpresa Que a gente mostrou Que a gente preparou Para vocês E também A gente já está chegando aí Já passou, né? A gente não vai dar mais É quase É mais que uma aula, né? Então Geral das aulas Tem duas horas De graduação Aqui na cidade São dois horários seguidos De uma hora Na grande maioria das vezes Então A gente já passou aí O horário De uma hora De uma aula, né? Seriam duas horas E a gente agora Vai lá para o finalzinho Do Instituto de Física Então Aqui foi onde a gente começou Não sei se vocês lembram Mas aqui foi onde eu comecei Por aquela plaquinha ali, ó No Instituto de Física Está lá até a parte central Alguém tinha questionado, né? Para mostrar Alguém tinha pedido Para mostrar a cantina Não é lá dos meus orgulhos não Mas está aqui, ó Aqui Infelizmente É uma boa É uma boa É uma boa É uma boa Da pós-graduação Do Instituto de Física Então os alunos Que entram Na pós-graduação Depois que se tomam Para fazer mestrado, doutorado Eles Majoritariamente Ficam nessas salinhas aqui Meio por trás Fazendo Fazendo Estou pesquisa, né? Estudando Toda parte do curso Os teóricos Acabam ficando bastante aí Para os experimentais Já é um momento Para os laboratórios, né? E por falar em laboratório Debaixo desse prédio Da pós-graduação Então A gente vai andar Vou passar por aqui É onde fica Os laboratórios De ensino Então Nesse corredor aqui Que a gente vai andar Ficam todos os laboratórios Da parte profissional Do curso de física, né? Então todos vocês passarão por aqui O primeiro laboratório Que é o laboratório de raio-x Então a gente tem uma disciplina específica De raio-x O segundo laboratório Se não me falha na memória É o laboratório de ótica A gente passou já Então o primeiro laboratório Na verdade A gente desceu ali Mas lá na frente Tem outro laboratório Que é o LIEF O laboratório integrado De ensino de física É um laboratório Que é muito utilizado Para os alunos Pelos alunos da licenciatura Em disciplinas avançadas Da licenciatura E também É um laboratório Que os alunos Do ensino médio Quando vêm visitar O Instituto de física Por escolas E por e mais É aquele laboratório O laboratório Que a gente recebe Os alunos de ensino médio Então o laboratório Eu tenho várias experiências Alunos quatro minutos Laboratório de ótica Então o Tébis de radiótica Também Que faz F429 Laboratório de vácuo EF640 São todas disciplinas Depois do quarto E quinhentos sinais Turma grande Qualquer E o EF640 São todas disciplinas agríc Gras Minis digital, também é feito aqui. Vlad é o técnico do laboratório, responsável por aqui, é o cara da eletrônica. E das impressoras 3D? E das impressoras 3D. Aqui agora é o quartel general dos kits, em 4D9. A gente tem mandado, para quem está em 4D9, a gente tem mandado os kits para os alunos fazerem os experimentos de casa. Então, aqui a gente está usando. Então, aqui é onde vocês vão ter aula, eu espero. Então, pode. Então, só pensando aqui, depois a gente tem o laboratório de física moderna, onde é feita, acho que a disciplina que os alunos mais gostam de fazer, 740, a laboratória de física moderna. como dizem. Mas, enfim, a gente vai voltando aqui, descendo o Instituto de Física, aí eu estou na famosa leve landau. Dois blocos de física, bloco da... Mas o fato é, a gente sempre queria, fazer essa... A gente sempre faz esse tour, em geral, ao vivo, presencial. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu. Então, eu espero que a gente tenha passado, pelo menos um pouquinho, do que a gente gosta, de mostrar e que tenha entusiasmado vocês, além de tudo. Enfim, acho que essa é sempre a nossa intenção, mostrar. Certamente, assim, tem muito mais do que o que a gente mostrou. O que a gente mostrou foi algo muito pequeno, num tempo que não dava para fazer muitas mais coisas. E a gente queria que você mostrasse para que eu preciso combinar com o Felipe uma coisa aqui. Você precisa vir para cá, cara. Você precisa ir até o final da rua, e depois você precisa olhar, porque você precisa pegar a imagem no fundo do Instituto de Física. Claro, claro. Eu quero atravessar que você tem um tem um poste aqui que vai ficar feio na nossa irmã. Então, enfim, para terminar aqui, a gente queria que vocês estivessem aqui, mas como vocês não estão aqui, a gente fez um jeito, a gente tentou achar um jeito de simbolizar vocês aqui. Então, a gente sabe quantos vocês são, porque a gente sabe quem fez a matrícula ontem, e a gente resolveu simbolizar vocês por um balão de cada um de vocês. Então, ali a gente tem diferentes balões que representam a vocês, e todos eles foram enchidos, a gente é físico, não tem jeito, não dá para assoprar balão. A gente fez questão de encher com hélio. Gostei. Hélio é leve, mais leve que o ar. E aí, a primeira aula de física, um talvez também está agora. Um já foi. Um já voou. Dois já voou. Não sei se eles vão se soltar tudo até o final da live. Era essa imagem que a gente queria ter na live, mostrando exatamente cada um de vocês na forma de um balão, subindo na vida, né? Um de cada vez. Na verdade, esse foi o início da carreira de física, espero que vocês curtam isso, até certamente em momentos mais importantes, mais interessantes. 4, 5, 6 anos que vão viver aqui serão certamente os anos mais mais possíveis. Os amigos que vocês vão começar a fazer agora pelo WhatsApp serão pessoas que vocês vão levar para o resto de vida. Então, enfim, a gente conhece um pouco da ideia. Pode soltar, pessoal. Isso. Então, é isso. Mas aí... A live de você, a live de hoje, agradecer a todos vocês e a gente mantém contato por enquanto de forma remota no futuro e certamente aqui pelo Instituto de Física. Bom, obrigado pela presença de todo mundo e por tudo que vocês têm. Entrem em contato com a coordenação de educação para tentar fazer o nosso melhor para o Física. Abraço, um final de tarde para todo mundo e a gente segue conversando pela entrevista. Eu vou ficar aqui até sumir. Tá legal, cara. Tá legal. É que eu não consigo ver dinheiro com o sol, né? Sol no rosto e dureza. Ficou legal. Ficou bonito. Tem um dissidente ali. É, não. Tem um que parou, cara. Entendeu, não? Ó, tem os primeiros lá separados. Tem dois, na verdade. Estão descendo. Tem dois que estão descendo. Ai, que legal, hein? O sol, ó. Sol tá bonito, hein? Difícil na vista, mas tá bonito. Tá legal. Tchau. E aí? Ficou bonito? Não pode sair. Ah? Beleza. Um abraço, gente. Tá bom. Recado final aí. Tchau. 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 A hora que você encerrar, ele vai abrir um...